Vamos de economia no bolso, pois é, tem uma notícia boa aqui gente, a Petrobras informando que vai reduzir mais uma vez o preço da gasolina vendidas distribuidoras em pouco mais de 7%, ó, um pouquinho de alívio também pra segurar a barra da gente, né, amenizar essa barra pesada porque aqui também ninguém é de ferro, né, vamos conferir? Balança, balança aí. O anúncio foi feito pela Petrobras, ela informou que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras em 7,08%. A medida começa a valer a partir desta sexta-feira, quando o preço passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25 por litro, isso na refinaria. A redução ainda não chegou às bombas, mas a notícia já traz alívio para os consumidores. A gente que trabalha com aplicativo, a gente precisa de um preço melhor na gasolina, né? Considero que poderia ser melhor, mas é ser bastante otimista, sendo que esse problema não é só nacional, né, é um problema mundial. De acordo com a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, este foi o nono recuo seguido do preço da gasolina. Apesar da redução anunciada pela Petrobras, que deve impactar em torno de R$ 0,25 no valor de aquisição da gasolina tipo A, que é vendida nas suas refinarias, nós ainda não sabemos em qual proporção essa redução irá chegar aqui para o nosso Estado, considerando que, como a maior parte do suprimento do Estado de Sergipe é feito pela atual refinaria de Matarip, a antiga Landufo Alves, que fazia parte do grupo da Petrobras e que foi privatizada desde dezembro de 2021, como a CERN, que é a empresa que administra a refinaria de Matarip, ela independe da política de preço da Petrobras, ela já fez um último reajuste no dia 27, no último sábado, que impactou em R$ 0,05 apenas a redução da gasolina tipo A, porém fizeram um reajuste com alta para o óleo diesel. A Petrobras optou apenas pela redução da gasolina e não fez nenhum tipo de reajuste para o óleo diesel. Então, como nós não podemos comprar diretamente das refinarias, nós só podemos comprar das distribuidoras, vamos aguardar os próximos dias para ver como é que o mercado irá equalizar essas reduções e a partir do momento que o revendedor comprar mais barato da distribuidora, ele tende a fazer esse repasse para as bombas e como os preços são livres, e isso cabe a cada revendedor, de acordo com a sua estrutura de custo e dos seus estoques, fazerem esses repasses para as bombas. Os preços são livres, você sabe disso, livre mercado, e também é necessária, como foi sugerido ali, essa equalização. Você tem que equilibrar, na verdade, os preços. Isso demanda também um tempo, mas estamos já encontrando o caminho para a necessária retomada da economia final, penso eu. Então, vamos lá.